Meu Deus do céu, era horrível, que foi limpando, limpando, quebravam tudo. Aí ela começou a colecionar a menina, mas não dá importância pra isso, o quê? Aí eu justiço muito em prega, porque era terra preta, né? Terra preta, e a pensar que ia suja. Ai, sabe que uma senhora veio fazer mês de outubro, ela veio pra cá, o rosto daquela, acho que ela é americana, esse dela aqui tava muito, é, uma peito tão fininha, né, que o rosto dela, ela tava dando esse peiro aqui, a gente tava querendo saber a metragem do, da terra preta, é isso aí, ela estava, aí ela veio, na fala tudo assim, que eu não entendia quase, né, ela coloquei lá pra frente pra lá ver, eles estavam, sabe, na última vez que eles estavam filmando, eles três também vieram com tudo, é que elas... A terra preta, ela é fabricada, eles fabricavam a terra preta. Pois é, né? Não, é uma coisa que nasceu pela natureza, eles juntavam cinza, juntavam coisa e fazia. É por isso que é muito adubado, quanto mais a gente remexe ela, mais o capim todo, e uma terra solta. É uma terra solta. Solta mesmo, tudo que a gente planta, vem nela. Era a terra onde eles cultivavam, e aí pra lá era o cemitério mesmo. Era pra lá que era o cemitério, porque lá eles não... Aí é sempre os veios, sempre os... Que aqui eles disseram que moravam, as pessoas...